Então você percebe que as coisas estão invertidas, cara. Sabe, você não ter paz dentro do seu lar, velho. É por isso que eu sempre digo pras pessoas. Velho, se você tem amor de pai ou mãe, você já tem o suficiente, velho. Se você já tem alguém que te ama e que cuida de você, você já tem muita coisa, velho. Você não precisa de mais nada, mano. Sabe, hoje em dia as pessoas são deficientes mentais. As pessoas têm problema, cara. As pessoas são loucas, velho. Sabe, o Coringa tá certo, mano. Só sou eu ou o mundo tá ficando mais louco, mano. Cada dia que passa, a gente se surpreende com a loucura e com a insanidade mental das pessoas, velho. E eu sei que às vezes é difícil pra você lidar com isso, sabe. Eu sei, escuta o que eu tô falando. Eu sei que é difícil lidar com isso, cara. Mas você deve pegar e ser grato. Você que tem pai e mãe, você tem uma mãe que leva café da manhã pra você, cara. Você tem uma mãe que paga internet pra você. Uma mãe que te leva na escola. Velho, acorda, cara. Você tem muito, velho. Você tem muito, mano. Você tem demais, velho. Você não fez mais nada. Pega todo esse amor, esse carinho. Transforma motivação pra você ser a pessoa que você quer e pra você conquistar todos os teus sonhos, velho. Ah, gato, mas eu sou só o contrário. Eu só tenho desprezo, dor, angústia e sofrimento. Pega tudo isso, junta. E transforma em motivação pra você vencer, cara. Sabe, na vida, velho. Você é a pessoa que você quer ser, velho. Tchau. 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 Tchau.